E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O lado secreto que a Disney habitualmente não revela para não prejudicar a magia de seus parques. É só essa a descrição que aparece quando a gente procura sobre o documentário A História do Imagineering no Google. É engraçado que essa frase é tão simples para falar de um documentário tão complexo. No vídeo de hoje eu vou contar tudo para vocês sobre essa novidade do Disney+, que é o documentário A História do Imagineering, sobre uma parte da Disney que trabalha muito com a criação e a imaginação. Mas antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação, faz todo esse combo completo. Também, se você não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo para vocês, eu venho postando muitas coisas nas redes sociais ultimamente. E bora para o vídeo! A História do Imagineering, ou The Imagineering Story, é um documentário disponível no Disney+, que chegou recentemente aqui no Brasil. Inclusive, se você quiser saber mais sobre essa nova plataforma da Disney, eu já fiz um vídeo aqui no canal fazendo um tour pelo meu Disney+, mostrando os ícones que eu escolhi, mostrando os filmes e os desenhos que tem lá na plataforma. E eu vou deixar no card aqui em cima para vocês. Esse documentário foca basicamente nos Imagineers, que numa tradução meio abrasileirada, significa os imagineiros. São aquelas pessoas que criam e que deixam a imaginação assim fluir, fazendo muitas partes dos parques da Disney. Construindo basicamente com essa intenção, as atrações e todo esse formato de parques da Disney que a gente conhece. Eles que pensam em cada detalhe de cada local dos parques da Disney, inclusive no próprio documentário, eles falam que eles são meio que como faz tudo. Eles pintam, eles constroem e sempre que alguém precisa de ajuda para alguma coisa, eles estão lá de prontidão, seja o que for. São pessoas exclusivamente movidas pela criatividade. E o documentário justamente mostra toda essa trajetória dos parques, desde a ideia que surgiu com o Walt Disney lá em 1950, até os primeiros moldes dos parques, até a primeira construção, até chegar nos dias de hoje com o Avatar, o Star Wars e toda essa tecnologia tão avançada. É muito legal porque no meio do documentário eles também focam bastante na trajetória dos presidentes e dos cofundadores da Disney. Então fala muito também sobre a morte do Walt Disney e do Roy Disney e como isso impactou nos Imagineers e nessa área de produção criativa da Disney. E depois a entrada de outros presidentes da Disney que ajudaram ou não também nessa parte de criação de parques temáticos. Mostra também a construção não só dos parques da Califórnia e de Orlando, mas também de Tóquio, de Xangai, na França. É legal porque não mostra só as partes positivas, mas também as partes de, por exemplo, a França não ter aceitado muito bem a Disney construir um parque lá. Ou talvez a Disney Tóquio querendo mais da Disney. Mostra muito também sobre o processo de criação dessas atrações da Disney, não só dos parques em si. Mas é muito legal porque eles focam às vezes em determinadas atrações, como por exemplo a Hunter Dimension ou Piratas do Caribe. E mostram como foi esse processo criativo dos bonecos animatrônicos, também da história que a atração quer contar. Como foi a produção da trajetória da Montanha Russa, quem que projetou isso, quem que teve a ideia. Dá pra ver claramente que esses altos e baixos da companhia da Disney refletiam muito também nos parques da Disney. Eu achei super legal a qualidade das imagens. Tem imagens de 1950 que você acha que vão ser ruins por conta, tipo, da idade, né, que é muito antiga. Mas elas são ótimas, são imagens que, tipo, realmente enriquecem o documentário. E parece que com elas melhoradas, talvez até com cores, meio que isso torna ainda mais real o que aconteceu, sabe? E uma coisa que minha mãe citou, inclusive, que ela até comentou comigo, que ela achou legal desse documentário, é que as próprias pessoas que viveram essas épocas que estão contando no documentário, elas estão lá pra contar o que elas viveram, pra contar o que aconteceu realmente, o que elas viram quando tava nessa época. Isso torna a coisa mais real e mais emocionante, porque é muito mais legal você ouvir a história de alguém que viveu aquilo. E não só uma história contada por alguém, ou uma história contada por uma voz fria narrando o documentário. Aliás, é exatamente essas falas das pessoas que vivenciaram, junto com as imagens muito bem tratadas, e também uma trilha sonora maravilhosa que faz, muitas vezes, na maioria dos episódios, você ir às lágrimas. Esse documentário, ele é dividido em seis episódios, de mais ou menos uns 40, 50 minutos. Eu não sei se vão ter mais episódios ou não, eu espero que sim, porém não sei. Mas eu acho que tem muito mais coisa ainda pra falar, principalmente das coisas mais antigas também. Talvez, conforme outras atrações venham pros parques da Disney e sejam criadas, eles talvez aumentem um pouco mais esses episódios. Sabe quando você pensa, nossa, olha que mágico que a Disney fez? Esse documentário mostra exatamente o por trás de tudo isso. Como foram feitos as estruturas dos castelos, a maquete do parque, a maquete das atrações, como que eles criaram as montanhas russas, os bonecos animatrônicos. É muito legal ver também essa evolução do primeiro episódio até o último, que mostra mais ou menos os primeiros bonecos animatrônicos em 1950. E os de agora, principalmente o boneco do Avatar, que tá lá na área do Avatar no Animal Kingdom. A diferença entre eles, mas a gente já vê que na época de 1950, eles já estavam desafiando muitas coisas da tecnologia. Só que eles ainda não tinham recursos tão necessários pra conseguir chegar onde eles chegaram hoje. E hoje eles conseguem desafiar ainda mais a tecnologia, indo muito à frente, uma evolução que talvez seja mais comum pra gente ir lá na frente, lá em 2030, 40, 50. Eu acho que a trilha sonora ajuda muito, principalmente, a ressaltar um único sentimento, que é o que prevalece do começo ao fim no documentário, mesmo no meio de choros e risos e alegria. Com certeza, o sentimento que prevalece é inspiração, motivação, é acreditar nos seus sonhos e fazer eles acontecerem. Porque eu acho que depois que eu assisti esse documentário, eu saí pensando, putz, eu consigo fazer o que eu quiser, eu consigo chegar onde eu quiser e eu só vou parar a hora que eu conseguir chegar onde eu quero. E o Walt Disney fez isso. O Walt Disney, ele disse que os desafios só são legais porque eles são realmente impossíveis da gente conseguir até então. E aí, quando você consegue, você fala, ok, qual é o próximo desafio agora? E é uma coisa que te motiva muito, que te faz nunca querer ficar parado e sempre ficar procurando desafios pra você chegar e alcançar seus sonhos. Tem uma coisa que ele fala no documentário que eu gosto muito, que é, não tente explicar pras pessoas o que você quer fazer, porque elas não vão embarcar na sua ideia. Faça e depois você mostra pra elas o que você queria fazer. E aí que elas vão entender e embarcar na história e viajar na imaginação. Realmente é um documentário inspirador, principalmente porque mostra também as dificuldades com dinheiro. Tem até uma fala do Walt Disney no documentário falando que a única preocupação dele e a única coisa triste da vida dele é o dinheiro. Porque sem dinheiro você não consegue fazer tudo aquilo que ele conseguiu fazer. A história do Imagineer valeu a pena, real. Sem falar que a imagem é maravilhosa, gente. Eles combinam as imagens de um jeito que eu nem sei explicar como é que eles fazem isso. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado sobre essa história do Imagineer. Se você já assistiu o documentário, comenta aqui qual foi a parte que você mais gostou, que eu quero muito saber. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.